A expectativa do consumidor brasileiro era muito grande e finalmente chegou ao mercado a décima geração do Honda Civic. O sedã médio da montadora chega para brigar forte, hein? O Belmutor foi conferir. O segmento de sedãs médios mudou muito no Brasil. E claro, mudou para melhor. E nenhuma montadora poderia ficar parada. A Honda vem com a nova geração do Honda Civic. É a décima geração e que tem muitas novidades tecnológicas. Mas uma dessas maiores novidades está aqui, no motor 1.5 turbo. Ele tem simplesmente 173 cavalos de potência. Uma fera que você agora pode experimentar. Ríder, como foi o início desse projeto e essa ideia que surgiu para essa nova geração do Honda Civic? Basicamente foi um desafio muito grande, né? Por toda a engenharia da Honda. E claro, a nossa motivação sempre foi entregar um produto que todo brasileiro, né? Todo cliente brasileiro almeja ter uma Honda, né? Então a gente, em respeito a esses clientes, nós engenheiros da Honda, não só a engenharia, mas todo mundo do grupo, né? Concessionários, se esforçaram bastante para entregar esse produto, né? Que hoje, felizmente, a gente tem a felicidade, né? De estar junto com o cliente hoje, conhecendo as pessoas. E está aqui. É o resultado do modelo. Todo mundo acha que vai gostar. Vocês fizeram alguma modificação e alguma adaptação do modelo mundial para aqui para o Brasil, para as ruas brasileiras, para o consumidor brasileiro? Vocês analisaram bem esse consumidor e fizeram alterações significativas para isso? Sim, com certeza, né? Primeiro, o tanque de combustível, se você comparar com o modelo americano, ele está bem maior. Está com 56 litros contra 49 americano, né? É, podemos colocar o pedal shift, né? A gente colocou de item de série para todas as versões. É um ponto também que o brasileiro adora. Um ponto também, em especial, é o motor flex. Ele já tem no Civic atual, mas a gente fez questões de manter no modelo atual, combinado com o câmbio CVT, né? Que ela é bastante econômica e eficiente. Se você não sente aquele choque mais quando você troca de marcha, então ele é bem eficiente, né? E fora todo o sistema de suspensão, né? Multilink, nós aplicamos buchas hidráulicas também para a suspensão. E fora outros itens pequenos, né? Que se eu ficar explicando aqui, eu vou ficar a noite inteira, né? Mas vocês sabem que esse segmento de sedãs médios é um segmento que tem crescido muito no Brasil e que as montadoras, todas elas, estão tratando de melhorar os seus produtos. Qual é a expectativa da Honda com relação a este modelo agora? A nossa expectativa é em torno de 3 mil unidades. É o nosso plano, claro, ela pode alterar dependendo da reação do mercado. Então, a nossa expectativa é em torno de 3 mil unidades por mês, né? E realmente tem uma grande aceitação. A gente está tendo bastante feedback, né? Pelos vários jornalistas, né? Pessoas aí que a gente conhece e que tem um feedback muito positivo. Então, a gente está bem com pensamentos positivos, esperançoso, né? Para a reação do mercado. A expectativa do mercado brasileiro era muito grande para o lançamento da décima geração do Honda Civic. E ela chegou, Ismael de Oliveira, eu estou ao lado dele aqui, o diretor comercial do grupo Imperial. A expectativa realmente era muito grande, né, Ismael? A expectativa é fantástica. A gente está em uma expectativa muito grande. A lista de espera já superou todas as expectativas. E a gente está muito confiante, realmente. Quais são as grandes novidades que vocês da Honda estão vendo e dá a expectativa ser tão grande nessa nova geração do Honda Civic? A Honda inovou nesse carro agora. Ela está trazendo a linha Sport, com motorização 2.0, mecânico. Está trazendo também o Touring com 1.5 motor, motorização 1.5, com 173 cavalos. Turbinado esse carro, tá? Então, essas grandes novidades que eu qualifico e que enalteço no momento. O mercado de sedãs médios tem movimentado muito no Brasil. Apesar de toda a crise, as montadoras todas estão mudando seus modelos. E a Honda não ficou para trás. E qual é essa expectativa mesmo? É porque em cima desse carro, do Civic, a expectativa era muito grande. Já estávamos esperando há bastante tempo, tá certo? Por isso que a lista de espera realmente tem crescido a cada dia. Eu estou ao lado de Paulo Roberto Júnior, o presidente do Grupo Imperial. Chegou, hein, Paulo? Chegou em boa hora, né? O momento que o país está vivendo. A Honda nos dá esse presente com o lançamento do Civic Geração 10. Com tudo que tem de mais moderno e tecnológico que está nesse carro. E motorizações para lá de especiais, 1.5 turbo? Essa motorização 1.5 turbo é uma inovação da Honda. Ela começa a investir no país com essa motorização. Um motor que tem mais potência, 173 cavalos e é mais econômico. Esse carro hoje vai conseguir ser mais econômico do que 2.0, de 150 cavalos. Paulo, um lançamento desse, com o tamanho da expectativa do mercado brasileiro, do consumidor, ajuda a Honda a superar toda essa fase difícil do mercado brasileiro? Ajuda, sim. O Brasil não está vivendo uma das melhores fases. E nada como um lançamento nesse momento para reaquecer as vendas e começar a retomar a economia. E como é que está o grupo Imperial Honda na Bahia, onde vocês estão atuando de um modo geral? Está muito bem. O mercado automobilístico hoje, ele vem com uma queda de em torno de 25%. A Honda, no Brasil, ela está registrando uma queda de 15%. O grupo Imperial em Salvador, ela hoje está registrando uma queda de menos de 5%. Então, ela está conseguindo superar as expectativas. Isso é vitória. Porque realmente o mercado está muito difícil. E quem conseguir sobreviver neste momento, está bem para 2017. Vai sair na frente, com certeza. Quem se preparar, se estruturar para esse momento, quando virar o mercado, já vai estar com a vantagem. Parabéns e boa sorte. Muito obrigado.